É isso aí pessoal, mais uma vez Arasatuba vai à quadra e nessa oportunidade um ponto nos separa do mata-mata na Copa TVT de Futsal. Arasatuba vs Elisiário, transmissão ao vivo a partir das 10 da noite no Facebook do Real Madruga, podendo atrasar devido aos dois jogos que antecederão o Real Madruga Arasatuba. Não sabe como assistir? Primeiro link da descrição, Facebook do Real Madruga Arasatuba, você pode clicar, curtir a página, que a partir das 22 horas, começando a transmissão do jogo, você recebe a notificação e pode curtir na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, aonde você estiver, pelo celular ou por um computador. Narrado por esse aqui que vos fala Maurício Degueda. Arasatuba vs Elisiário pela segunda rodada da segunda fase da Copa TVT de Futsal 2017. Todo mundo fechado com Madruga, não em busca de um ponto, mas em busca de mais uma vitória e mantendo assim o 100% de aproveitamento na competição.